Estamos no ar, então. Muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal do YouTube do Jus Federal. Nesse domingo, hoje temos uma convidada muito especial. Seja muito bem-vinda ao Jus Federal, Carla Gerhard, nossa professora do curso reta final TRF4, Magistratura Federal. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Nesil. É uma grande honra, uma grande satisfação estar aqui hoje falando de um assunto tão importante e, às vezes, tão esquecido, né? Que é o que está além da preparação do estudo para concurso, além do estudo jurídico, né? Exatamente. Às vezes o pessoal foca só no estudo jurídico, na matéria e, por vezes, chega no momento da prova sem uma estratégia, chega no momento da prova com o emocional abalado, chega no momento da prova sem uma estrutura e isso acaba sabotando todo o projeto, né? Por isso da importância de a gente dar esse foco para a estratégia e uma estratégia baseada em neurociência, que é o que tu vens trabalhando nos últimos anos, né? Exatamente. E tem uma outra curiosidade, tem uma outra curiosidade. Eu e a Carla estudamos juntos para o concurso, né? Nós nos conhecemos há muito tempo, estudamos juntos, fomos aprovados juntos e tem um outro detalhe aí que a gente vai deixar para contar no final da live aí, para o pessoal que não nos conhece, vamos contar no final, né? Segredinho. Segredinho, segredinho. Mas, Carla, para quem não te conhece, então, eu gostaria que tu te apresentasse, né? Qual é o teu cargo, como é que foi para chegar nesse cargo, o que que tu vem fazendo nos últimos anos, a gente vai começando o nosso bate-papo a partir daí e depois a gente vai desenvolvendo. Perfeito, Inésio. Então, para quem não me conhece, eu sou Carla Guerra, sou defensora pública do Estado de Santa Catarina há pelo menos oito anos e, nos últimos quatro anos, eu venho atuando na área criminal, né? Com atuação em plenário do júri. Só que desde sempre, desde o início da atuação na defensoria pública, muito em função do que eu vivenciei na trajetória dos concursos, o estudo do comportamento humano sempre foi uma área de muito interesse, né? Foi realmente algo que foi me apaixonando aos poucos e que eu não consegui abrir mão e veio junto, né? Estudo jurídico, atuação à defensoria pública e a verdade é que muito do que eu vivenciei realmente em termos de desafio na trajetória da preparação para concursos, me fez ir por esse caminho e também o que eu vivenciei enquanto defensora, né? Porque quem conhece o cargo sabe bem os desafios humanos que envolvem a atuação. Então, tudo isso veio sendo desenvolvido ao longo dos anos, né? Legal. E na defensoria, tu, antes do júri, antes da parte criminal, tu atuou em quais áreas? Atuei em todas. Todas, em fase de juventude, área cível, família, enfim, tudo que vocês podem imaginar. Legal, uma experiência bem grande. Uma experiência bem ampla. E, Carla, esse interesse por algo além do ensino jurídico, por trabalhar o emocional, por trabalhar questões relacionadas à neurociência, isso veio com a defensoria ou veio antes? Veio na época do estudo para concurso? Veio baseado em alguma história de estudo, de aprovação, de reprovação? Como é que começou esse teu interesse por essa preparação além do ensino jurídico? Perfeito. Na realidade, o que aconteceu? A nossa história e a nossa porque nós estudamos juntos, né, Enesil? Exato. Envolveu muitos altos e baixos, tá? E durante a trajetória que envolveu o estudo para concursos, eu passei por momentos muito desafiadores no que se refere a dois aspectos principais, que foi a falta de estratégia e o aspecto emocional. A falta de estratégia, eu acho que é o primeiro aspecto que pega para todo mundo, né? Eu também estudei durante anos, muitos anos, sem estratégia, penei muito, né? Achei que passaria com um estudo sem estratégia e o passar dos anos foram me mostrando que não, né? Até que, em um determinado momento, com o teu apoio, né? E com as tuas dicas, eu fui também direcionando o meu estudo de uma forma mais estratégica que, no fim, deu certo. Mas eu gostaria, então, de trazer esse ponto lá atrás, né? Que eu tô perguntando porque eu vivi isso também, né? Essa questão do estudo sem estratégia e do momento em que a gente passou a ter uma estratégia, né? E no meu estudo, a tua participação foi muito importante, né? Dessa redefinição das estratégias, né? E de como a gente penou estudando um estudo sem estratégia, né? Vamos contar um pouco para o pessoal desse estudo sem estratégia, primeiro, e do que nos levou esse estudo sem estratégia. Será que a gente fala essa fase? Eu acho que o pessoal quer saber. Eu acho que o pessoal quer saber como é que foi essa época aí. Bom, o que que envolveu essa fase punk das nossas vidas, né? Porque foi um vale na nossa preparação, mas que depois nos serviu de muito aprendizado e muita experiência para fazer exatamente o oposto e hoje poder ensinar e falar sobre isso, né? Até de uma forma cômica. Hoje em dia a gente pode rir desse recorte da nossa história, né? Mas, basicamente, erros de estratégia básicos, assim, que a gente cometeu naquela época foi ler livros de capa a capa com resumos maiores do que o próprio livro. Isso foi uma coisa importante que pegou para mim também, né? Essa questão dos livros. Eu me lembro que, na época, eu acreditava que eu teria que ler um livro de capa a capa de cada matéria, né? E o livro de capa a capa de cada matéria, a gente sabe, né? São livros de mil páginas, mil e quinhentas páginas, em que, muito provavelmente, a gente não consegue absorver todo o conteúdo do livro, né? E mais, eu, na época, eu fazia resumos escritos, resumos discursivos, e, por vezes, o resumo ficava quase maior que o livro, né? A gente saiu com aquele resumo, aquele bolo de folha, assim, que era mais difícil ler o resumo do que ler o livro, né? Então, esse me parece que foi um erro estratégico relevante aí da minha preparação, e acho que da tua também, né? Com certeza, com certeza. Mas isso significa, já aproveitando a deixa, isso significa que não se deve fazer resumo? Nenhum tipo de resumo? O que tu acha a respeito disso? Tem muita controvérsia em relação aos resumos, né? Já escrevi sobre isso algumas vezes, mas a verdade é que tem quem ame e tem quem odeie resumos. Eu, na minha concepção, o resumo, ele deve ser feito de maneira muito pontual, de uma maneira muito sucinta, né? A gente precisa ter técnica ao fazer um resumo, isso a gente também aprendeu, né? Mas, assim, sempre de maneira muito pontual, tá? Sempre lembrando que existem outras formas de se fazer um estudo ativo, que a gente fala, né? Porque quando a gente se envolve com a matéria, faz um resumo, faz um mapa mental, faz anotações, quadros esquemáticos, etc., questões objetivas, a gente está fazendo um estudo ativo e não meramente um estudo passivo, que é o que a maioria acaba fazendo, principalmente nessa fase inicial, né? Da preparação. Mas, realmente... Esse ponto é muito importante, né? Esse ponto do estudo ativo também foi algo bem relevante que eu descobri também na minha caminhada, não só de fazer resumos, mas, de certa forma, por vezes, anotar num livro, né? Extrair, fazer esquemas, fazer pequenos mapas mentais. Tu fazia mapa mental também? Sim, com certeza. A minha preparação, basicamente, foi pautar em mapas mentais. Às vezes, muito, muito, muito. Mas, mesmo os mapas, eles precisam ter toda uma estratégia para serem feitos, né? A gente precisa também ser bem sucinto, não pode ter informações em excesso, porque, na realidade, o mapa, ele também tem um aspecto visual que precisa se valer também desse recurso visual, né? Não pode ser o caos ali na tua frente, mas te deixar mais perdido do que, necessariamente, te apoiar numa revisão, por exemplo, né? Claro. E a gente vê, às vezes, assim, a venda mapas mentais prontos, né? Livros de mapas mentais, coisa assim. Isso adianta, de alguma forma, um mapa mental feito por um terceiro? Esse foi um dos erros que a gente cometeu, né? Eu. Eu, principalmente. Usei, no início, mapas prontos de outras pessoas e aquilo não fazia nenhum sentido. Então, eu mesma tentava alterar o mapa para deixar mais de acordo com o meu raciocínio, mas, na verdade, aquilo foi uma grande perda de tempo e, na minha concepção, e pelo que eu venho estudando sobre estudo ativo, enfim, esse recurso feito por terceiros, ele não tem eficácia ou tem uma eficácia baixíssima. Então, não é recomendado, nem um pouco recomendado. Assim como resumos feitos por outras pessoas também não é nem um pouco recomendado. Porque me parece que o diferencial, tanto do mapa quanto do resumo, o principal é você produzir aquilo, né? A informação passar pelo cérebro, escrever aquilo e depois saber onde resgatar aquela informação. Acho que esse que é o diferencial, né? É, exatamente. Essa ideia do estudo ativo, né? Que é justamente o estudo que parte de você. Você não simplesmente senta para ler algo, né? Não fica apenas absorvendo ou tentando absorver o conteúdo. Você participa, né? O estudo é um estudo que envolve, te envolve, basicamente é isso. Perfeito, perfeito. Mas antes da gente entrar, assim, numa parte mais técnica de estudos, a gente tem uma história interessante, né? Uma história que, na época, foi uma história triste de reprovações. Eu fui, eu digo isso sempre, né? Eu fui reprovado em todos os cargos. Fui reprovado para defensor, para promotor, para juiz várias vezes, para juiz federal várias vezes, para procurador da república, até que fui aprendendo com essas quedas, né? Me fortalecendo e amadurecendo o meu método de estudos. Mas tu tem uma história muito bonita, né? No fim das contas, de uma reprovação e de uma volta por cima muito rápido, né? Eu acho que isso seria legal de contar para o pessoal desde já. Vamos lembrar dessa história lá da Procuradoria do Estado, da PGE? Hoje, hoje eu consigo falar sobre ela, né? Mas durante muito tempo eu não consegui, porque realmente foi uma fase, foi um golpe duro, que imagino que qualquer concurseiro que sabe o que significa essa jornada, sabe o que significa ser reprovado em uma prova oral, né? Que foi o que aconteceu comigo. Então, o que aconteceu? Basicamente, depois de muitas tentativas, erros e, enfim, acertos, a gente começou, eu comecei a acertar nos estudos. Então, grande parte dos acertos envolveu fazer muita questão objetiva, fazer baterias de questões objetivas, fazer cadernos de erros, enfim. E aí, com o passar do tempo, fazendo estudo mais estratégico, eu comecei a sentir resultado. Então, eu comecei a ser aprovada. Comecei a realmente ver que aquele caminho estava funcionando. Até que... E deixa eu contar uma curiosidade aqui, né? Eu comecei a estudar para concurso antes que tu, e tu começou a passar antes que eu, né? Porque tu foi lapidando teu método de estudos antes que eu, foi melhorando teu método de estudos, e começou a passar antes que eu, né? E essa Procuradoria de Estado foi... Mas antes da Procuradoria de Estado, já tinha passado em outro, né? Passei, passei na Corsã. Procuradora da Corsã, que é a companhia de saneamento lá do Rio Grande do Sul. Saneamento, exato. Passei em algumas provas menores, na fase objetiva, né? E aí, depois, tu saiu da Corsã para estudar, né? Saí da Corsã para estudar. Exatamente. Pedi demissão, porque tinha saído o edital da PGE. Procuradoria de Estado do Rio Grande do Sul, né? Exato. E aí eu pensei, agora ou nunca, vamos lá. Porque na Corsã, como procuradora da Corsã, eu trabalhava bastante. Envolvia a questão de 12 horas do meu dia. Então, isso é importante dizer, Inésio, que mesmo durante essa fase da Corsã, eu fiquei cerca de quase dois anos lá. Mesmo tendo essas 12 horas comprometidas no meu dia, envolvendo trabalho, deslocamento, etc., eu nunca parei de estudar, né? Então, esse aspecto, eu reputo que foi fundamental para que eu tão logo pedisse demissão e, em um mês, fosse aprovada na prova objetiva da Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul. Então, o que isso traz já de informação, né? Que dá para compartilhar aqui. Não pare os estudos, né? Mesmo nas condições adversas, em condições adversas, em que você não tem, tem uma hora, às vezes, para estudar, o negócio é continuar. O custo da retomada é muito grande quando a gente para, né? O custo emocional. Exatamente. O custo de perda de memória, perda de conteúdo. Isso é difícil de recuperar depois. Mas aí, você foi fazer a Procuradoria do Estado, passou na primeira fase. E aí? Passei na primeira fase e aí, um segundo grande erro, ou terceiro, quarto, quinto, não sei mais em que é que a gente está. Eu apostei todas as fichas na PGE, na Procuradoria do Estado. Eu apostei todas as fichas ali e fiquei cerca de um ano envolvida com as provas da Procuradoria. Então, passei da primeira para a segunda fase, aí teve discursiva e tivemos uma anulação da peça. Então, foi realmente um ano bem árduo. Isso acontece, né? Às vezes, os concursos se arrastam e acabam sendo uma experiência emocional desgastante, né? Eu passei por algo parecido na prova do Ministério Público do Rio Grande do Sul, em que o concurso se estendeu por mais de um ano, entre fase objetiva, fase escrita, até que veio depois a prova oral, né? E é curioso, assim, se a gente não tem uma estrutura emocional, se a gente não tem uma energia para seguir estudando, isso parece que vai nos consumindo de alguma forma e nos enfraquecendo, né? Com certeza. E foi exatamente a vivência que eu tive nessa trajetória, porque foi interessante, porque o meu desempenho foi ficando cada vez pior. Eu fui super bem nas questões objetivas, acho que fiz 80 e poucos. Foi muito bom. Muito bem, muito bem. Aí, na dissertativa, na segunda fase, já caiu um pouco e aí foi ladeira abaixo. Mas por quê? Porque o aspecto emocional estava sendo colocado absolutamente de lado. Então, o que eu fiz? Eu fiquei estudando, estudando, estudando o máximo que eu podia, sem fazer exercício físico, tomando o máximo de café que eu podia, para me manter acordada. Não tinha qualidade no sono, enfim. Foi tanto o aspecto emocional quanto a saúde, né? Acabaram ficando prejudicados. E aí, chegou na prova oral. Acabou que fui reprovada, né? Então, foi um baque muito duro. Tu chegou na prova oral já fragilizada emocionalmente, né? E aí, tem as questões que não estão ao nosso alcance em uma prova discursiva, em uma prova oral, que é o examinador, né? Conforme ele vem. E eu nunca me esqueço da pergunta de administrativo que fizeram. É uma coisa que eu não vi em lugar nenhum, pessoal. O examinador ia perguntar o que é o tombamento de uso e qual o entendimento da STF a respeito. Primeiro lugar que a gente não vê tombamento de uso em lugar nenhum, né? E o STF tinha decidido isso na década de 90. Era uma coisa sem relevância alguma no exercício da carreira, né? Mas, enfim, a gente tem que superar até esse tipo de desafio, né? E, por vezes, quando nós estamos com o emocional mais fortalecido lá numa prova oral, isso é conversa para um outro momento, mas a gente consegue lidar melhor até com esse tipo de questão, né? Mas, realmente, naquele momento, tu estavas fragilizada e foi reprovada, mas o principal dessa história é o que aconteceu depois, né? A reprovação é só para a gente chegar no que aconteceu depois, que isso aí foi demais, foi demais. Eu admiro demais essa história aí. Conta para o pessoal o que aconteceu. Tenho um fã. Basicamente, fui reprovada. Eu já sabia que a gente tinha sido reprovada, mesmo sem ter recebido o resultado, eu já sabia. Mas, basicamente, no dia seguinte à prova, eu já sentei para estudar como se nada tivesse acontecido. Sem nenhuma atenção para o teu emocional, para aquela dor toda, né? Nada. Nada. É como se nada tivesse acontecido. Eu abri o Valdemeko e me dei conta. Ok, vou ter que começar a estudar para as provas de primeira fase novamente. Aí, sim, aí eu me debulhei em lágrimas, acabei com o meu Valdemeko e aí eu me dei conta. Eu acho que eu preciso fazer alguma coisa e olhar finalmente para dentro. Então, foi o primeiro grande passo que eu fiz no sentido de finalmente olhar para o aspecto emocional. Estava gritando, ele estava muito latente. E aí eu fiz uma busca, um mergulho profundo mesmo, né? Fui atrás, fui... Até vou falar aqui, fui para um retiro de meditação. Excelente. Fiz um retiro de meditação, fiquei lá alguns dias. E aquilo tudo foi fundamental, assim, para realmente resgatar aquilo que eu tinha perdido pelo caminho. Aprendi aí alguns recursos para, enfim, me fortalecer emocionalmente, para conseguir lidar com desafios e resgatar esses recursos na hora que eu precisasse, né? E, então, em questão de um mês, foi um mês, né? Um mês. Foi um mês. Um mês. Um mês. Foi rápido até. Um mês da reprovação até o quê? Da reprovação. Até a aprovação na primeira fase para a Defensoria do Estado de Santa Catarina. É, isso foi demais. Um mês após aquele episódio ali da reprovação da prova oral, vinha a prova da Defensoria Pública de Santa Catarina, né? E, se tu talvez não tivesse feito esse trabalho emocional, tu não teria a menor chance, né? Na prova da Defensoria Pública. E nós fizemos juntos essa prova. Eu fiz essa prova também e eu não passei nessa prova objetiva. E tu foi muito bem, né? Quantos tu fez? Foi algo meio inacreditável, assim, né? Foi uns 80 por aí também. Mais de 80% da prova objetiva. Mais de 80%. Foi. Legal. E isso, então, isso em razão desse trabalho de fortalecimento emocional que tu fez logo em seguida, né? De curar aquela ferida e de conseguir ir pra frente e seguir os estudos. Com certeza. Com certeza. Porque na hora da prova eu já tinha... Eu já cheguei de outra forma, né? Cheguei na prova objetiva já com outra cabeça, com outros recursos. Então, eu já fiz a prova objetiva de... Com outro ânimo, assim. Então, foi fundamental. Esse resgate foi imprescindível. Certo. Eu estaria aqui hoje. E aí, na sequência, lógico, foi um concurso que andou rápido também, né? Na sequência, tu fez a prova escrita, discursiva, passou. Depois, fez a prova oral, foi bem também, né? Então, foi uma volta por cima muito rápida, né? Em termos, assim, da queda que foi. Porque tu estavas aí envolvida há quase dois anos no concurso da PGE. E foi reprovada na última fase, né? Quando já tava ali com o pé dentro, quase. Isso é uma dor, né? É uma dor terrível, assim. E conseguir dar essa volta por cima tão rápido, me parece que é algo relevantíssimo pra compartilhar com o pessoal, né? O que demonstra que o estudo jurídico é uma parte da nossa preparação. Mas nós temos que ter ferramentas emocionais e temos que ter também estratégias de estudo e estratégias de realização da prova. Eu acho que esse é o grande aprendizado que dá pra gente trazer pro pessoal aqui e compartilhar algumas coisas a respeito disso, né? Com certeza. É, esse é um dos grandes aprendizados, né? A estratégia nos estudos. É, eu acho que a gente poderia falar pro pessoal um pouquinho sobre estratégia, né? O que funcionou, então, pra nós, depois de todos esses erros, né? Tu falou das tuas reprovações. Eu tive várias também. Em outro momento eu conto as minhas reprovações. Hoje a estrela da tarde aqui é você, né? Nossa convidada do Justo Federal. Então, o que de estratégia funcionou pra ti depois dessa queda e dessa subida, dessa ascensão tão rápida pra defensoria pública que levou à aprovação no cargo que tu exerce hoje? Bom, uma das grandes, um dos grandes pulos do gato, assim, é até um contrassenso, parece um contrassenso, mas é de não começar pelo começo, tá? Quantas vezes a gente começa o edital do começo e quantas vezes a gente chega até o fim, tá? Sim, exatamente. Então, assim, acho que é importante a gente ter essa clareza que a gente precisa priorizar o que deve ser priorizado. Então, a gente tem um mapa de calor, até que o Justo Federal está oferecendo um concurso que nos traz essa clareza e nos traz esse aspecto que é fundamental dentro de um planejamento de estudos, né? Que é justamente dar importância pra aquilo que é mais cobrado. É, isso é importante. Gastar mais energia com o que é mais cobrado. Porque, às vezes, o cara pega aquele edital enorme, enorme, e vai começar lá o seu estudo. Então, começa lá a matéria 1.1, direito civil, princípios, né? O direito penal, princípios. Não se preocupa efetivamente se aquela matéria tem um histórico de incidência na prova, né? Se há uma grande probabilidade de ser cobrada. E isso acaba sabotando a própria estratégia, porque a pessoa estuda uma matéria que talvez não tenha grande relevância. E digo talvez. Não quer dizer que o ponto 1 nunca é relevante, né? Por vezes pode ser. Então, talvez não tenha relevância. E pode levar a um desânimo, porque a pessoa demora pra evoluir e não sabe exatamente se está dando o foco na efetividade dos pontos que caem, né? Então, acho que essa estratégia é bem importante, né? De não começar pelo começo, não fazer o óbvio, né? Às vezes o óbvio é começar pelo ponto 1. Mas um grande diferencial talvez seja não começar pelo ponto 1, né? Exatamente, exatamente. E isso, Inezio, envolve um planejamento do estudo também até. Eu queria trazer aqui um resultado do menquete que eu fiz esses dias no Instagram. Eu coloquei lá, você planeja seus estudos ou você costuma executar direto, né? Já sai riscando edital, porque vem aquela ansiedade, preciso fazer logo, preciso matar esse edital de uma vez. E a verdade é que era cerca de 80% não planejável, é direto pra execução. E o que vai ser a execução? Vai riscar o edital indiscriminadamente, sem nenhum planejamento. E aí? A tendência é de não dar certo. Com certeza. Então, esse aspecto realmente, o planejamento, priorização do que cai mais, é essencial. Essencial. Essencial, sem dúvida. E priorizar o que cai, né? O que tem maior incidência, o que tem maior probabilidade de cair. Mas me parece que tem uma outra variável aí também, né? Que é o histórico de cada um e o quanto você sabe de cada matéria, né? Então, talvez sejam dois vetores. O que que tu acha? Sim, com certeza. A questão do diagnóstico pessoal em relação ao conhecimento prévio, em relação a cada disciplina, é fundamental também. Porque vai ser algo que vai pautar, vai ser um dos pilares do cronograma que se monta, né? Para fazer um estudo bem acertivo. Aham. Tá. E deixa eu te perguntar um negócio antes ali do caderno de erros, né? O que que é esse caderno de erros, para quem não conhece? O que que seria essa técnica? Bom, o caderno de erros, ele entra muito, Inésio, na questão da revisão, né? Porque a revisão, ela é muito negligenciada também. Mas o fato é que ela é imprescindível. E a revisão, ela tem que ser feita de uma forma que seja primeiro viável, né? E seja efetiva. Então, a gente precisa focar numa revisão que olhe para aquilo que você costuma errar com mais frequência, e daí o caderno de erros. O que que a gente faz? Então, quando você vai fazer uma bateria de exercícios, de questões objetivas, você não vai simplesmente fazer a bateria, passar por cima daquilo que você errou, e tocar a ficha e seguir o estudo. Você vai necessariamente ter que pegar e destacar essas questões que você errou, identificar esses erros, ver o porquê de você ter errado, e de alguma forma colocar, seja no caderno de erros, seja no flashcard, né? Tem gente que tem um método diferente de estudo. Enfim, para que esse tipo de conteúdo que você costuma errar com frequência seja revisto com mais vezes, né? Até a data da prova, para que, enfim, você não erre mais. Essa é a ideia do caderno de erros. Dar um foco no que está errando, né? Que, às vezes, a pessoa erra, a gente desfia, segue adiante, né? Ah, acertei 15 de 30. E aí não vai atrás de ver quais pontos que efetivamente errou e que precisa de uma maior atenção. Eu acho bem legal essa técnica do caderno de erros. Bem legal. Uma dica importante para o pessoal aí. E a estratégia de revisão, ela, claro, a gente não tem, assim, uma estratégia única de revisão. Isso pode variar de pessoa para pessoa. Mas acho que tem uma outra variável aí também, né? Que é de quanto você sabe de cada matéria. Não vai revisar da mesma forma a matéria que tem um bom conhecimento e um bom desempenho da matéria que tu estás aí ou iniciando ou com muitos erros, né? O que tu acha disso? Com certeza. Com certeza. Quer dizer, esse é um outro diferencial justamente da revisão. Tanto revisar... A gente chama revisão diferenciada, né? Que a revisão diferenciada, ela tanto implica em você revisar mais o que você costuma errar com mais frequência e também revisar mais aquilo que mais é cobrado em prova e você tem mais dificuldade. Então, são esses dois aspectos da revisão que se chama revisão diferenciada. Então, ela faz bastante, bastante diferença no estudo efetivo, né? Com a estratégia mesmo. Perfeito, perfeito. Então, o primeiro pilar para a gente compartilhar com o pessoal seria o pilar da estratégia, né? Isso que a gente falou até agora. Com certeza. A gente, antes de começar, ou no caso, né? O pessoal já tem um estudo, já começou a estar estudando, mas digamos que vai fazer um marco agora. Ó, vou começar minha reta final, né? Então, começar essa reta final com uma estratégia, redefinindo uma estratégia, né? Por vezes, já tem uma estratégia que está funcionando, está funcionando, mantém, né? Mas, por vezes, dá para fazer alguns ajustes nessa estratégia ou até mesmo fazer uma nova estratégia de reta final, né? Mas sempre levando em conta esses fatores aí. Só que eu acho, assim, também, que não basta ter estratégia sem ter foco, né? Eu acho que o foco seria um segundo grande pilar aí, né? Com certeza. Isso aí é essencial, especialmente em tempos de Instagram e, enfim, as redes sociais, né? A gente tem esse grande desafio, que é lidar com essas distrações sem fim. Sabe que, a respeito da atenção, eu vi uma manchete um tempo atrás que a atenção dos seres humanos, a capacidade de atenção dos seres humanos é equivalente à do peixinho dourado. Sabe aquele peixinho dourado que fica na aquária? Às vezes, se a gente para na frente da aquária, ele para, fica nos olhando e daqui a pouco ele sai. A nossa capacidade de atenção diz que é menor do peixinho. Então, a cada nove segundos, a gente tende a se distrair com alguma coisa. Então, quando a gente vai falar em foco e a gente tendo ciência disso, parece que a gente tem que ter alguma forma, talvez, de blindar esse foco, né? De se blindar de alguma forma. E acho que na caminhada de estudos a gente fez um pouco disso, né? Tem bastante. Até porque a gente tinha uma tendência a desfocar bastante. Lembra que a gente usava tapo ouvido. Bom, tapo ouvido e... O que seria blindar o foco? O que seria blindar o foco para ti? Blindar o foco. Blindar o foco é o máximo possível evitar essas distrações que estão em volta, né? Então, a gente... Por exemplo, tirar o celular da vista não bastaria... De acordo com a ciência, agora eu já trago a ciência, né? Já tenho vários estudos sobre isso. Não basta você colocar o celular no modo avião, por exemplo. Se ele está do seu lado ali, a tendência de você desfocar, querer pegar para dar uma conferida, é gigante. Então, assim, ele sempre vai ser um fator de distração. O que tem que fazer? Colocar o celular em outro cômodo, se possível, né? Então, outro aspecto, manter o ambiente organizado, o ambiente de estudos. Na noite anterior, não fazer isso na hora do estudo, né? Porque tudo leva... Nós somos seres naturalmente desfocados, ou melhor, a gente tende a focar em coisas que nos geram satisfação imediata, e nunca vai ser sentado para estudar, né? A não ser quando a gente já está num nível muito avançado, que já se incorporou tanto na rotina que já passa a ser um prazer, né? Em algumas matérias. Mas a verdade é que o blindar envolve isso. Tirar todas as distrações possíveis, tá? E tem a questão do potencializar o foco, que aí nós temos instrumentos para isso. A meditação, mindfulness, é uma delas. Mindfulness? O que é a mindfulness? Ela é uma meditação que tem, vamos dizer assim, é a meditação mais estudada pela ciência, que tem mais resultados comprovados, no sentido de melhorar a performance, melhorar o foco, desempenho, enfim, um bem-estar geral. Então, ela tem diversos livros sobre isso hoje em dia, e ela é um silenciar, tá? Tem diversas técnicas que envolvem a mindfulness, mas ela é um silenciar por alguns minutos, e isso é facilmente incorporado na rotina de um concurseiro, de uma concurseira, e com certeza traz benefícios incríveis para quem está se preparando, né? A mindfulness tem a meditação ativa que a gente usava bastante, eu usava, enfim, era praticamente diária, diariamente usava essa prática. O que mais? Eu acho que mesmo assim, para o pessoal que não é muito iniciado na meditação, pode, talvez seja um passo já importante, relevante, que vai surtir um efeito, fazer uma concentração inicial antes do estudo, né? Dar aquela centrada, tomar consciência do porquê estar sentando ali para estudar, que tem um objetivo maior, daqui a pouco fazer uma visualização, alguma coisa assim. Eu costumava fazer isso, assim, eu nunca fui, assim, muito de conseguir desligar numa meditação, mas eu procurava, de certa forma, chamava isso de meditação, dar uma centrada, dar uma focada, né? Até para me manter motivado e focado, né? E tu falou antes ali do blindar o foco, eu me lembro que eu usava o tapa-ouvido de silicone, aqueles, de obra, e por cima um outro fone. E, quando possível, eu ia para uma biblioteca que tinha aquelas baia, assim, do lado, para não ver nada, né? Então, eu realmente procurava blindar o foco, como tu diz, isso aí funcionou muito para mim. E fugir das distrações, né? Fugir das distrações, é claro. Legal. É, biblioteca, bem lembrada a questão de, no final de semana, sair, às vezes, de casa para estudar fora numa biblioteca, isso é importante, porque tem aquela coisa do churrasquinho em família, às vezes, né? E é uma reta final, principalmente, a gente precisa sentar e estudar mais do que o hábito, né? O habitual, então, às vezes, é um recurso importante sairmos de casa. É verdade. Para fazer essa... E nós estudamos juntos, né? Então, a gente fez isso juntos, fim de semana, a gente estudava sexta-feira, sábado de manhã, a gente também estudava, né? E a gente não estudava em casa porque a gente sabia que ia ter distração em casa, né? Com família, com churrasco, com café da manhã mais estendido, então, a gente acordava de manhã e ia para a faculdade, para a biblioteca da faculdade e ficava até fechar a faculdade, né? Fazia um intervalinho do almoço e depois ficava até fechar a biblioteca, que, salvo engano, era 17 horas, né? 17 horas de sábado. Daí, ali, começava o fim de semana, né? Então, a gente aproveitava também esses dois turnos do sábado, principalmente em proximidade de prova, né? Em cronograma de reta final. Importante essa blindagem do foco aí. Se possível, saindo de casa, né? Caso você não tenha, por exemplo, não mora sozinho, né? Tem família, tem, enfim, várias coisas acontecendo na sua casa. Essa estratégia do sair de casa me parece bom. Eu usei bastante isso. e, bom, então, falamos de estratégia, falamos de foco, mas não adianta estratégia nem foco se a gente não tiver um rendimento, né? Essa estratégia e esse foco tem que levar a um rendimento nos estudos. Então, acho que esse seria um terceiro pilar legal para a nossa conversa aqui. O que a gente pode falar sobre o rendimento nos estudos? Algo que sempre me perguntam, sempre não, porque essa pergunta está meio demodê, mas, vez ou outra, isso aparece. Professor, quantas horas líquidas você estudava? Então, o que você acha disso? Funciona esse negócio de horas líquidas? Funciona para todos igual? Não funciona? Qual a sua opinião sobre isso? É o mito das horas líquidas, né? É. Existe muita comparação entre os concurseiros em função disso. Ai, porque estudo 12 horas líquidas, estudo 15, enfim, não sei de onde é que arranjam tantas horas no dia, mas a verdade é que a qualidade é sempre mais importante que a quantidade, né? A gente costuma falar isso e é bem importante destacar que isso acaba sendo um mito mesmo, né? Acho que até para causar medo na concorrência, o povo começa a falar dessa forma. Mas a gente tem que sempre lembrar que o importante é é o estudo ativo. Não adianta de nada a gente sentar quatro, cinco, seis, sete horas e fazer apenas um estudo passivo, que é aquele simplesmente sentar e começar a ler, 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 ler e grifar. Grifar também é um estudo passivo, tá? Porque o estudo ativo é aquele que realmente te envolve, você realmente participa ali daquele conteúdo, de certa forma, até de maneira criativa, às vezes. Então, justamente o que eu falei antes, quando a gente faz uma anotação, faz ali um esquema, tá? No papel mesmo. Pode ser enquanto lê, vai fazendo esquema, vai trabalhando internamente essa informação pra tornar mais lógica internamente. E sai do papel, né? Vai, acha a sua, cada um tem que achar a sua forma também. Isso é importante dizer. Que eu não posso dizer aqui que o mapa mental vai ser bom pra todo mundo. Não posso dizer que o resumo vai ser bom pra todo mundo. Enfim. Mas a verdade é que eles estão muito melhores do que simplesmente grifar. Tá. E tu acha, assim, que as pessoas têm um... A gente tava falando de horas líquidas, assim, tu acha que a gente tem um limite de capacidade de retenção? É possível, é viável estudar 12, 14, 15 horas por dia? Ou o nosso corpo, o nosso cérebro tem um limite em que a cada dia ele retém o conteúdo? Como é que tu vê isso aí? Sim, cada um de nós, isso funciona diferente pra cada um, né? Tem alguns que retém mais informação diária, outros retém menos. mas a verdade é que todos nós temos um limite. Todos temos um limite de absorção de informações diárias. Isso aí é uma verdade, tá? Temos escritores que falam sobre isso. Então, um dos pontos que é extremamente importante trazer justamente nesse aspecto é de que a gente não deve perder nenhum dia, porque um dia menos de estudo você não vai conseguir recuperar depois, porque esse limite existe e é diário, tá? Então, a gente, se você perde um dia de estudo, no dia seguinte você não vai conseguir compensar, tá? Então, é sempre, isso deve ser um estímulo até pra manter a constância no estudo, manter sempre um mínimo aí de horas, mas realmente existe um limite e não adianta a gente achar que vai conseguir absorver tudo e não vai, tá? Então, isso aí realmente é uma falácia. é a constância, né? Então... É a constância, a constância. Ah, e falo pela minha história, pessoal, que fiquei ali, o quê? Um ano e meio, quase dois anos estudando todos os dias ali, duas horas, uma hora, e consegui, de alguma forma, manter as informações presentes pra conseguir resgatar tão logo saísse o edital, né? Da procuradoria. Legal, legal. E manteve teu cérebro conectado com o projeto também, né? Exatamente, exatamente. Nunca tirei esse objetivo de vida da minha frente. Sempre tava lá presente, todos os dias. Legal. E, digamos assim, então, horas líquidas não funcionam, tá? Mas, digamos que a pessoa tem um turno pra estudar, seja aí quatro horas, seja cinco horas ou, por vezes, seis. Tu recomenda a pessoa estudar essas seis horas seguidas, sentar na primeira hora e só levantar seis horas depois? Ou, falando a partir da neurociência, o nosso cérebro precisa dar um respiro? Como é que funciona isso? Funciona um estudo de quatro, cinco, seis, sete horas seguidas, assim? Não, com certeza não. Acho que a maioria sabe que esse é um estudo que acaba gerando até um auto-engano, tá? Quando a gente senta estuda dessa forma, não é um estudo que renda, esse tipo de estudo não gera uma informação que é memorizável. Então, realmente, a gente precisa ter espaçamentos, precisa de pausas, tá? Nós temos o método Pomodoro, inclusive, a gente, é importante trazer, porque, por mais que muitos usem o Pomodoro, é um recurso bem relevante nessa questão das pausas, tá? Mas eu destaco que também é bem... Pomodoro, Pomodoro como o tomate mesmo, né? Pomodoro, né? É, Pomodoro, exatamente. Tá, e é o que o Pomodoro, o pessoal que não conhece? O Pomodoro é um recurso de contagem de tempo, ele sempre vai dar o tempo X, você vai estudar, ele vai despertar, e depois você vai fazer esse mesmo tempo e vai seguindo dessa forma, né? Fazendo essas pausas de tempos em tempos. Só que isso, talvez nem todos saibam, mas o Pomodoro, ele é relevante, é um recurso importante para quando você está com dificuldades de realmente focar no estudo. Porque quando você já está no flow, que a gente chama, quando o estudo está rendendo, você coloca um Pomodoro a tocar de meia, meia hora, isso aí vai te tirar daquele estudo profundo e certamente vai prejudicar o rendimento. Então, o Pomodoro, ele é bom em algumas situações e ruim em outras. É importante você também que cada um identifique quando ele está mais atrapalhando do que ajudando. Legal. Legal. Bom, a gente falou de estratégia, de foco, de rendimento, já tem aí um tripé importante para um projeto de estudos, né? Eu acho que passa a aprovação perpassa pelo aprimoramento desses três tripés. Mas eu tenho uma curiosidade de te perguntar a respeito de estratégia de prova. A gente, há muito tempo atrás, conversava sobre estratégia de prova, agora faz um tempo que a gente não fala sobre isso, mas eu queria que a gente resgatasse algumas coisas lá do tempo que a gente fazia as provas objetivas. Eu, na verdade, no início, eu não tinha uma estratégia muito certa, assim, sabe? Eu sentava, abria a prova na questão 1 e fazia até a questão 100. Por vezes, eu me atrapalhava, né? Aqueles erros amadores, né, pessoal? De faltar tempo para o gabarito, de marcar errado no gabarito a questão que depois você tinha acertado, né? Então, eu não tinha uma estratégia de execução de prova, né? Até que, lá pelas tantas, depois de fazer 100 provas, mais de 100 provas, eu nem sei quantas, mas fiz muitas, eu comecei a ficar um pouquinho mais, entre aspas, malandro, assim, na hora de fazer a prova e mais seguro também nesse momento da prova. Como é que funcionava para ti? Tu chegava e abria e fazia do início? Por exemplo, nessa prova da defensoria que tu fez 86, 80 e tantas questões, assim, foi muito bem. Tu começou a dar 1 e foi até a 100 ou tu usou alguma estratégia diferente que dá para compartilhar com o pessoal? Não, tem que ter estratégia, tem que ter estratégia. Isso aí, com certeza, a gente precisa ter estratégia no estudo, na preparação e também no dia da prova. E, claro, cada um tem o seu sistema, cada um funciona de uma forma, quem sou eu para dizer como deve ser? Mas algo que sempre funcionou para mim, a partir do momento que as coisas começaram a dar certo, é uma sequência de cuidados na hora de fazer a prova. E começava com chegar na prova, não falar com ninguém. isso para mim era algo que eu estava focada, era um objetivo único, eu não queria me distrair, não queria ouvir alguém falando ah, eu estudei mil horas líquidas, enfim, não queria gerar esse tipo de ansiedade sem necessidade. Então, é algo que acho que para a gente também funcionava assim, né? Ficar com foco único na prova. Não é hora de socializar, Está lá para... Não, é hora de socializar. Porque sempre vai ter o que não estudou, que quer, enfim, causar desconforto. Tumultuar o ambiente lá de alguma forma. Tumultuar o ambiente, então, melhor silenciar, ficar com foco. Então, isso sempre foi estratégia, assim. E depois que, bom, senta, e depois de receber a prova, super importante fazer um mapeamento, deixar alguns minutinhos para olhar a prova do início até o fim, dar uma ambientada, sentir aquela prova de alguma forma. Bem pouco tempo, mas para não já sair fazendo questões. É importante ter esse contato inicial para baixar um pouco a ansiedade. Outra coisa é contar o tempo da prova, destacar o tempo final para deixar marcadinho ali, para colocar as respostas na grade de respostas. Bem importante, porque um grande erro é se perder no tempo da prova, né? E ali não ter, acaba se atrapalhando, deixa para marcar no fim, aí marca errada na grade. Isso aí não dá para acontecer, né? Aham. Esse tipo de erro, assim, imagina, você acerta a questão e só quer na grade de respostas por ansiedade, por colocar, por falta de cuidado com o tempo. Então, isso aí não dá. E deixa eu te perguntar, tu começava fazendo a prova pela matéria que tu sabia mais, eu lá pelas tantas comecei a fazer isso, assim, quando eu estava muito afiado em uma matéria ou numa matéria, assim, que eu tinha estudado na última semana, que era a memória curta, assim, aquela que a gente sente que vai escapando, eu pegava e ia direto naquilo ali para resolver aquilo ali primeiro. Como é que tu fazia isso? Eu também. Porque já gera uma confiança, né? Eu acho que é um aspecto emocional que te ampara, assim, para o restante da prova. Então, você entra em campo ganhando, essa é a sensação. É, faz o gol logo no dia. Já faz o gol, já está garantido. Agora, um a zero para mim, né? Estão no controle por enquanto. Então, isso realmente já dá uma autoestima para a prova, acho importante. e acho sempre, assim, importante ir analisando as questões e à medida que for sentindo, ó, não sei essa questão, não sei, colocar lá um NS e passar adiante. Não ficar perdendo energia. Não parado na mesma questão, né? Não, não ficar parado, não ficar, porque isso ele vai angustiar, vai perder uma energia, porque a nossa energia é finita, né? Nosso foco é limitado também e a gente vai chegar no fim da prova destruído, né? Cair entre nós. Então, a gente precisa aproveitar essa energia aí que a gente tem no início para conseguir fazer o máximo de questões possíveis e garantias que a gente sabe, né? Legal. Então, se você, assim, sabendo a resposta imediatamente, já responder, né? Se for uma resposta imediata. Agora, uma coisa que eu cuidava bastante é assim, eu sabia, mas ia demorar também. Sim, tem questões que são longas, né? Tipo, tem cada certinho desse tamanho ou tem aquelas um, dois e três corretas, né? Tem questões mais longas e questões mais curtas. Essas mais longas tu deixava para depois ou tu encarava direto essas? Não, eu colocava, eu passava, marcava que eu sabia, mas fazia depois, tá? Porque é para garantir aquelas que eu sabia, tá? Então, eu acho que é importante essa diferenciação. E depois de fazer toda essa análise, né? Respondendo sempre o que eu sabia, aí voltava para o início da prova e pegava as questões que tinham resposta mais demorada e que eu tinha conhecimento, né? Então, essa era uma forma que funcionou e aí, por fim, a gente ia para as que a gente não sabia, né? Porque chega uma hora e tem que encarar essas aí. E aí é aquelas que é, aí a gente tem que usar o chute inteligente, tem que eliminar os, é, eliminar os absurdos e ir trabalhando a questão, não é nada de chutar direto no gabarito só porque respondeu mais A, então provavelmente vai ser B, tem que trabalhar mesmo a questão que a gente não sabe a resposta, alguma coisa dá para extrair ali. Legal, legal, maravilha. Bom, falamos de estratégia, de foco, de rendimento, de hora da prova, né? Foi um papo que já está rendendo demais, acho que já valeu a pena esse nosso domingão juntos aqui. Agradecer o pessoal que esteve com a gente. Carla, e tu vai, tu vai dar aula no reta final TRF4, né? Estratégia para o estudo de reta final. A ideia é trabalhar um pouquinho aí da neurociência voltada justamente para esse estudo de reta final, né? Isso me parece bem importante, assim, porque a gente não sabe quando exatamente vai ser essa prova do TRF4, né? O edital pode estar saindo a qualquer momento, mas, independentemente da data, a gente tem que ter uma estratégia, isso é bem importante, né? Com certeza, com certeza. É uma satisfação fazer parte desse time e estou ansiosa aí para a gente poder compartilhar tantas coisas importantes para tanta gente que está ansiosa também por ter um caminho mais estratégico e mais leve, né? A gente costuma dizer que quando você tem estratégia, o caminho fica um pouco mais leve. Ele não é fácil, mas ele fica um pouco mais leve, né? Sem dúvida, sem dúvida. Estratégia, reduzir a ansiedade e ir para a reta final com o foco e com técnica, né? Com técnica de estudo. Sem dúvida, isso faz a diferença. Bom, a gente ficou de revelar um segredinho aí para o pessoal no final. Eu ia dizer, acho que esqueceu do segredo. O famoso eu conta ou tu conta, né? Como é que a gente faz? Eu conto. Eu acho que eu conto, Eu sou anfitrião do domingo aí. Bom, pessoal, para quem não nos conhece, para quem não sabe, eu e a Carla somos casados aí, né? Nós namoramos há muito tempo, estudamos juntos, tivemos essa história de estudos juntos que a gente compartilhou um pouco com vocês, história de reprovações história de aprovações e a história teve um final feliz, né? A gente casou em 2016, moramos, né? Passamos os dois no concurso mais ou menos na mesma época, o que nos possibilitou estar juntos em diversas cidades, né? Primeiro no oeste de Santa Catarina, depois fomos para Blumenau, depois Itajaí, atualmente estamos morando em Brasília, né? E somos pais do pequeno Mateus, então somos casados e somos pais do Mateus. Para quem não conhecia esse segredinho fica revelado aí, então. Carla, foi um prazer, quero agradecer a todos aí que estiveram com a gente nesse domingão, acompanhem essa semana, vai ter uma sequência de lives, olhem lá no Instagram do Jus Federal, tudo vai ser divulgado. Na terça-feira já vai ter a primeira dessa sequência, um bate-papo com o professor Michael Procopio sobre direito penal na prova da maestratura federal, na sequência vai ter um bate-papo sobre licitações na quarta-feira, professor Rafael Moreira com a professora Marines Restelato, e na quinta-feira eu vou estar recebendo a professora Caroline Talc sobre direito digital. Tá bom, pessoal? Reforçar também que estão abertas aí as matrículas para o reta final TRF4 do Jus Federal. Matrículas no site www.jusfederal.com.br. Carla, foi um prazer estar aqui contigo compartilhando esse conhecimento e essa história com todos aí. Obrigada, Miguel. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.